Em 1979, depois de ter estudado gastronomia na França, chegou ao Brasil e há 35 anos adotou Porto Alegre como lar. Atualmente, além de administrar cursos no Estado, é professor da Faculdade de Gastronomia do SENAC Porto Alegre. Mamadou Sene é o convidado do programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa a jornalista Juliana Palma, do site Jupalma Gastronomia, Viagens e Lifestyle. A jornalista Lilian Lima, editora-chefe do site As Boas Coisas da Vida. E a blogueira Luísa Ramírez, do Magra de Ruim. Mamadou Sene acredita que a culinária abre espaço para confraternização. Além disso, integra e proporciona a convivência com os costumes de outros povos. Diz que é uma viagem sem sair do lugar. Chefe Mamadou, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Com muita satisfação e me sinto lisanjado de participar do programa de vocês. Chefe, antes de falar da viagem, da gastronomia, que é uma viagem sem sair do lugar, vamos falar da viagem literal que o senhor fez para chegar do Senegal ao Brasil. O senhor chegou ao Brasil pelas mãos de um dos maiores escritores brasileiros, João Cabral de Melo Neto. Sim, de fato. Conte para nós um pouquinho como é que foi isso. Bom, depois que eu me formei em gastronomia, parei no último ano de história e resolvi fazer a escola de hotelaria em Dakar, que é a minha cidade natal. Depois da formação, eu trabalhei um pouco como guia de turismo e aí depois eu resolvi que era a cozinha que eu queria. Na formação em hotelaria, tem a parte da culinária. E ganhei bolso e fui para a França, onde eu serei dois anos, em Chambéry, depois em Nice, no sul da França. E quando eu voltei em Dakar, eu iniciei minha carreira no Hotel Meridian, que é uma rede française. Trabalhei alguns anos lá, depois fui no Clube Mediterrâneo, Clube Met, como é mais conhecido. E nessas duas oportunidades, sempre que eu voltava para Dakar, porque eles têm uma política de, quando é baixa temporada, eu mando para outros países. E nesse contexto, eu cheguei a morar em 20 países. E sempre que eu voltava em Dakar, além de trabalhar nesses hotéis, eu fazia eventos. E uma das clientes era embaixada do Brasil, no Senegal, cujo embaixador é João Cabral de Meloneta. E era, ao mesmo tempo, décano do Corpo Diplomático. E foi uma experiência muito gratificante. E não só por me permitir vir para o Brasil, mas conhecer uma pessoa, um ser humano muito agradável, muito humilde, e mesmo com toda a carreira diplomática e toda a bagagem literária que ele tem. E eu passei a respeitar ele, e como também presidente do meu país, Leopold Senghor, era homem de letras também, primeiro negro a entrar na Academia Francesa de Letras. Então, em 78, a proposta da embaixada era fazer uma feijoada, num país muçulmano, que a gente não come carne suína, mas mesmo assim nós conseguimos trabalhar, a embaixada nos fornecia todos os ingredientes necessários, menos o feijão, porque no Senegal temos quase 100 tipos de feijão já classificados, e nós não tínhamos problema com o feijão correto. E no dia da festa, nós conseguimos fazer a feijoada, pelo menos ninguém morreu, já é sinal de que estava bom. E ele foi na cozinha, a esposa elogiaram bastante o nosso trabalho, e na conversa a esposa mencionou a contribuição africana na culinária brasileira. E isso já começou a me atingir muito a curiosidade. E depois da conversa, sem nada, um mês depois eu recebi uma carta da embaixada, na época que não tinha e-mail nem fax, e para me apresentar lá. Quando eu cheguei, era o bolso de estudo para vir para o Brasil e estudar a gastronomia brasileira. Eu não pensei duas vezes, e aceitei. E em fevereiro de 1979, eu vim para o Brasil para estudar a gastronomia. Primeiro no interior de São Paulo, em Águas de São Pedro, no Senado, de lá. E fiquei 14 meses, e eu queria conhecer melhor a culinária brasileira. Escolhi dois estados, Minas Gerais, aí fui para Barbacena, e depois para Bahia. Quando eu cheguei na Bahia, parece que não tinha saído da África. de ver as mulheres que preparam a Karajé, da mesma forma que é trabalhada no Senegal e em outros países africanos. O feijão era o mesmo, e também os temperos. O baiano, como africano, gosta de emoções fortes, quer dizer, comida bem temperada e alimentada. Então foi através dele, realmente, que eu vim para o Brasil. e não tem agradecimento maior que eu possa fazer a não dizer simplesmente obrigado. Só antes as ruízes começarem, porque elas vão com tudo, né? E como é que chegou a Porto Alegre? Bom, e depois que me formei, eu recebi uma proposta do Senado de São Paulo, para, como eu tinha formação francesa, para ministrar gastronomia francesa, uma parte do curso. Eu aceitei, eu voltei para a Água São Pedro, fiquei seis meses lá. E até então não tinha decidido ficar no Brasil. E quando tomei essa decisão, eu tinha colegas do curso, que na época eu estava morando em Santos, trabalhando. E convidaram eu. E Santos já tinha curiosidade de conhecer, por causa do Santos, futebol clube que foi jogar em Dakar, do Pelé também, Santos e Botafogo, eram os times mais conhecidos. E aí eu resolvi morar em Santos, Guarujá, na ilha. Lá eu trabalhava num restaurante espanhol, catalã. E daqui a pouco eu conheci um senhor que era presidente da plube em São Paulo. E me apresentou um empresário que fundou a plube, o Rolf Zemanowicz. E recebi convite para vir para Porto Alegre, e sim, em 81, 82. Mas só se concretizou efetivamente em 83. Aí em maio de 83 eu cheguei em Porto Alegre. E trabalhei durante 83 até 96 com eles. E a partir de 97 que o Senac estava abrindo um restaurante internacional na Praça da Matriz, Solar dos Palmeiros, eu levei meu currículo e fui contratado. E desde 97 eu sou dos quadros do Senac. Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite, né? Prazer estar me entrevistando aqui hoje. Voltando 40 anos atrás, né? Qual foi a cena gastronômica no Brasil que o senhor encontrou quando chegou aqui? O senhor disse que se encantou, né? Com os temperos da Bahia. E passados esses 40 anos, assim, quais foram as transformações que o senhor viu de perto, assim, na gastronomia brasileira? Bom, eu brinco com as pessoas aqui se usa aquela expressão. Não sei onde que amarrei meu jegue. Eu tive essa mesma impressão também quando eu cheguei no Brasil. Comecei a estudar, depois a trabalhar com uma formação francesa. Veio acostumado a lidar com gastronomia lá em cima, como onde era colocado. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que a gastronomia não tinha, não existia como agora, esse boom que deu à gastronomia. E eu usava a expressão, não sei, com oásis eu amarrei meu camelo, como dizem os árabes. E isso, desde a minha chegada aqui. Eu vi nos hotéis meridinho do Rio que tinha chefes franceses como Clotro Agro e outros chefes franceses pré-catalãs aqui no Brasil, mas mesmo assim não tinha nome à gastronomia brasileira. Até início de 90, a partir de 90 em diante, que começou realmente a dar aquele levantamento da gastronomia brasileira. Graças aos chefes que chegaram, claro, época de inflação alta e não tinha como importar produtos para fazer alta gastronomia. Então, tinha que se contentar com isso. Isso me chamou muita atenção. O Brasil, com tudo que tem na agricultura, na agropecuária e também o mar de norte ao sul não aproveitava essas riquezas em prol de uma gastronomia. Sem falar dos temperos, isso me chamou muita atenção. Foi muito impactante por ter convivido com também outras culturas cuja gastronomia estava em desastre. Mas isso hoje em dia mudou muito. E outro impacto é a diversidade que existe no Brasil. Quem está fora, mesmo trabalhando na gastronomia, não sabe a diversidade cultural e gastronômica que há no Brasil. você vai no sul você come de um jeito, vai no norte é outro, no centro-oeste é outro. Isso é uma diversidade muito rica que o Brasil deveria há muito tempo explorar. Mamadu, aproveitando que a gente está conversando sobre esse boom da gastronomia no Brasil, também ocorreu o boom das escolas de gastronomia. O senhor é muito celebrado como um grande professor de gastronomia. Qual a sua principal preocupação na hora de formar um aluno hoje em gastronomia? Minhas primeiras palavras sempre são de que eles não estão vindo para sair como chefe de cozinha. Eles vão sair como cozinheiro e como auxiliar de cozinha. Porque na escola nós vamos ensinar o beabá da gastronomia, as técnicas e as bases da gastronomia. A forma de preparar corretamente os alunos dos alimentos. isso eu sempre friso. O resto é decorrente da sua caminhada, do contato, trabalho com outro chefe, aproveitar todas as oportunidades, aprender até como não se deve fazer para não repetir os mesmos erros. Então, isso é o minha palavra principal é dizer para eles que eles não pensam em sair dali como chefe de cozinha. Até para deixar tudo à vontade, eu chamo todos os alunos de chefe para eles se sentirem melhor. Aí, com o tempo, eles vão ver a realidade da gastronomia. E outro detalhe também, eu aconselho sempre meus pares e os alunos, que as formações são muito importantes, mas existe uma proliferação de faculdades de gastronomia, de escolas de gastronomia, que você vai observando de um olhar um pouco mais crítico e você vê que eles estão aproveitando o momento da gastronomia para abrir essas escolas. Mas, felizmente, essas instituições não duram por muito tempo, porque hoje as pessoas sabem comer bem e sabem o que é certo ou errado e quais são as escolas que estão fazendo um bom trabalho. E, chefe, eu vi que tu comentou que fez história antes, que é um apaixonado por história antes de seguir o rumo na gastronomia pensou em ser professor de história. Sim. E eu acredito que a gastronomia ela conta muito da nossa história, muito da nossa cultura e eu queria saber qual dos elementos culturais da gastronomia brasileira mais te fascina. Bom, foi bom você citar isso. Até hoje eu não cozinho sem história. Tudo que eu, até quando eu vou explicar algumas coisas da gastronomia, se tem alguma história lá atrás, eu faço questão de relatar para os meus alunos ou para as pessoas que estão ali comendo. Porque a gente, para cozinhar bem, para fazer uma cozinha de um povo, você tem que conhecer um pouquinho, pelo menos, sobre a cultura daquele povo, a cultura gastronômica, como eles usam os elementos de uma forma mais correta. e eu vejo que no Brasil tem cada estado, cada rincão tem sua história e eu procuro sempre saber. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu já ouvi falar do churrasco, que o Paulista não come churrasco, bota carne na grelha, acho que é um churrasco. Até chegar em Porto Alegre, antes de ir no Rio de Janeiro que eu comi churrasco, numa churrascaria, mas quando eu vim em Porto Alegre, eu não me apaixonei logo por churrasco. Me apaixonei, até hoje o meu prato predileto é espinhas de cordeira da fronteira. Isso é uma das coisas que me chamaram a atenção, que dentro do Rio Grande do Sul a gente consegue ver vários pratos que fogem do churrasco e do arroz carreteiro. porque representa como se fala na África, Baobá, esconde o resto da floresta. Se você não entrar, não vai saber o que tem de riqueza na culinária brasileira e gaúcha onde eu vivo. Isso me interessou muito, por isso que eu sempre quero saber cada vez mais de ingredientes, de elementos da culinária gaúcha. E outra impressão é de ver que mesmo os gaúchos não conhecem bem esses produtos. quando se fala em origone, se pegam dez cozinheiros até chefes não sabem e o pêssego passa de pêssego que na região de Pelotas e Volta se come. O famoso arroz com origone é uma tradição do Rio Grande do Sul. Mas muitos gaúchos nem sabem a existência desse origone. Então, esses são pequenos detalhes que acabam chamando muita atenção de coisas locais que as pessoas que vivem não conhecem. O seu conhecimento onde está a falha para que as pessoas não conheçam essas coisas? É falta de interesse? É falta de interesse das pessoas, dos empresários, de quem trabalha com gastronomia? É de todos os lados. Acho que quem trabalha em gastronomia tem que primeiro conhecer o seu chão, saber os ingredientes que eu tenho à minha disposição, ver a melhor forma de usar, de apresentar e de preparar e de oferecer ao público. Os empresários também na divulgação. Porque na medida que você só vê o lucro e não explica o que você está vendendo, você só vende mas você não fideliza, você não deixa marca. E isso aos poucos está mudando. E também a valorização das raízes, o que é nosso. Porque em vez de me preocupar com o que está acontecendo na Europa, eu tenho que primeiro começar aqui. Depois que vou me ampliar minha visão menos contato. No Senegal nós costumamos dizer um racinamento ou vertigo. Quer dizer, primeiro nós temos que nos enraigar nos nossos valores, nossas culturas, tudo que é nosso, para depois, como uma árvore, se abrir a outros horizontes. E a gastronomia é isso também. Eu acho que essa é uma falha geral. As pessoas começam a procurar saber o que estão comendo, a origem, e se de fato é nosso, como é que começou o uso desses ingredientes. Eu acho que a gente talvez não esteja explorando o nosso potencial da maneira como a gente deveria. Talvez eu queria saber o que o senhor acha, qual que é a posição da gastronomia brasileira hoje internacionalmente. Bom, até pouco tempo tinha só uma pessoa, um ícone, mas era um trabalho pessoal do Alex Atala, que todo mundo sabe, todo mundo venera, tem feito um trabalho muito grande pela culinária brasileira, para a divulgação da culinária brasileira. E, na minha opinião, uma visão um pouco mais crítica não é só mostrar a culinária brasileira, mas também mostrar os ingredientes da culinária brasileira, que podem ser utilizados lá fora, que podem ser melhor trabalhados. Isso, nós devemos muita coisa pelo chef francês que está aqui, principalmente, Clotro Agro, e o outro. Vai num restaurante em Porto Alegre, eu não vou falar São Paulo, Rio, mas em Porto Alegre, se alguém vai te servir um prato de geló. São Paulo, e é um chef internacional de família, tradição na gastronomia mundial, que adora geló. Se fala, é algo em torno do nariz. Fora outros produtos tipicamente brasileiros que não são sendo utilizados. Eu sou chef, estou fazendo, mas acho que pode fazer muito mais. Não pode ser só uma tendência. Acho que tem uma coisa que tem que ser bem trabalhada e para ficar, porque as tendências passam. Houve uma volta, vai, hoje é sapato bico fino, amanhã é quadrado. Então, se não fideliza, não deixa marcar esses produtos, você vai só fazer uma volta e não consegue deixar marca. E acho que isso que falta. Alguns chefes estão fazendo, mas acho que poderia ser muito mais, muito maior o trabalho. Hoje a tendência é de valorizar o produtor local, né? E aí cada vez mais tem mais chefes fazendo isso. E o senhor, o que o senhor acha? Sim, se eu não vou longe aqui no Rio Grande do Sul temos chefes como Carlos Christensen, temos chefes do Barbieri, o Marcelo Schambeck, tem outros lá na Serra, tem o Rodrigo do Vale Póstico. E aquela questão de contar histórias, de ver a história por trás do... Isso, isso que estava faltando, contar, e aí entra a história também, porque tem que contar a história dos povos, como se alimentava, e esses produtos, como é que eram preparados, como é que podemos transformar isso em alta gastronomia. porque muitas coisas que as pessoas olham de meio desconfiado dependem muitas vezes como são apresentadas. E aí, agora, se você dá alguma roupagem diferente, sem descaracterizar, ainda mais quando se lida com tradição, sem descaracterizar, você consegue fazer que as pessoas passam a acreditar, a gostar daqueles produtos e dar valor também. E aí, entra a valorização do produtor lá do interior que trabalha com afinco para apresentar um produto sem agrotóxico da maneira mais saborosa, porque quanto menos nós sentiremos melhor sabor dos alimentos. Aí, cabe ao chefe dar aquele método certo de coxão para poder apresentar esse produto. mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho e explicando não só como é que faz esse prato, mas falar mais sobre ingredientes do que forma de preparar. Isso eu falo para os meus alunos também. Compre um livro de gastronomia que te traz história também. Não só fotos. Fotos você vai na internet, você acha muito, mas tem que ter algo que te traz conhecimento e a história dos pratos, dos ingredientes trazem conhecimento, trazem uma cultura gastronômica. Jeff, em relação a essa questão dos ingredientes e da história e da cultura que envolve a gastronomia, pegar, por exemplo, hoje, acho que é a a gente pode dizer que é a meca da gastronomia na América Latina, a Peru ali, Gaston Acúrio, o Central, lá eles trabalham muito com a culinária dos povos indígenas, muito a culinária amazônica e também a culinária inca, com os pratos inca. A culinária indígena do Brasil, a cultura indígena do Brasil na nossa culinária, me parece que ela não está muito presente, não é muito valorizada, eu não conheço muito a culinária, como é que o senhor avalia? Eu estou correto? Sim, bom, olha, faz a comparação da culinária peruana e brasileira. Culinária, você vai comparar, a culinária peruana tem muito mais destaque que brasileira na gastronomia internacional. Muitos chefes brasileiros saem daqui para ir até o Peru para descobrir os ingredientes. Aliás, a culinária mundial deve, pelo menos, alguns ingredientes marcantes na gastronomia, que são a batata e o tomate que vieram do Peru. Bom, e aqui no Brasil, se você não vai nos estados do Norte, Pará, etc., você não vai comer culinária indígena, não vai, nem sabe que existe. No Pará e no Acre, você consegue comer comida tipicamente aqui, mas e o resto do Brasil? E isso, o Peru nos ganhou a respeito disso. Talvez, por causa do tamanho do Brasil, uma coisa que acontece lá no Norte, leva século para aparecer aqui. Como também a culinária gaúcha, você vai, até pouco tempo, e hoje, já aconteceu comigo, em 2014, fui para a Bahia para representar o Senac, dez dias, não existia o Hotel Meridien, a gente tinha que fazer cada sado só culinária. eu mandei as encomendas, lá eles não sabiam o que era cocella minga. Tinha que ir até o açougue, mostrar para o açougueiro como é que eles tinham que cortar o osso. então, essa divulgação da culinária de todas as regiões falta ainda. Aqui se fala mais dos temperos, mas os próprios pratos, e de fora o vatapato, vai lá, tem pato com tucupi, são poucos. É mais os que se dissacam, mas tem muita outra coisa. A culinária indígena, praticamente, na região sul-sudeste do Brasil, não existe. É desconhecido. Desconhecido. Eu não estou falando de ingredientes do norte-nordeste, mas a culinária, pratos típicos da culinária indígena, você não encontra aqui. Peixes, os rios da Amazônia têm variedade de tipos de peixe, mas são poucos restaurantes que aproveitam desses peixes. Tem uns peixes saborosos, como o filhote, tem o pacu, tem vários peixes que poderiam ser aproveitados de uma forma mais de institucionalizar no resto do Brasil. Chefe, eu vou lhe pedir licença. Frente a frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Música 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 Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o chefe Mamadou Sené, professor da Faculdade de Gastronomia do Senac Porto Alegre. Também participam do programa as jornalistas Juliana Palma, Lilian Lima e a blogueira Luisa Ramírez. A Juliana tem uma pergunta, né? Mamadou, voltando um pouco naquela questão da valorização do que é daqui. Hoje as pessoas reclamam muito do preço dos pratos nos restaurantes. O senhor acha que é possível fazer uma gastronomia, uma alta gastronomia a preço justo? Ou também no sentido de as pessoas valorizarem, finalmente valorizarem o que é daqui e pagarem o que os chefes cobram nos restaurantes? Bom, tem um pouco de cada. Eu acho que o gaúcho, de uma forma geral, gosta de comer bem. Mas na hora de pagar a conta aqui é meio complicado. Agora, há pouco tempo nós tínhamos alguns restaurantes que cobravam preços exorbitantes. Que você vai em São Paulo ou até você viaja para a Europa, você consegue comer bem com produtos melhores e com preços acessíveis comparando com o que é cobrado aqui. Eu acho que dá para fazer uma alta gastronomia. Alta gastronomia não quer dizer que você tem que trabalhar com produtos caros. Você pode fazer uma alta gastronomia usando... O que é alta gastronomia? Usando tiro do menos ou mais. Você pega uma sardinha, você pode fazer um prato de alta gastronomia com a sardinha. Basta você utilizar a técnica de coxão adequada, usar bases que combinam com a sardinha e também fazer uma apresentação que sai um pouquinho do contexto geral. Isso é alta gastronomia. E usando os produtos e procurar um preço adequado para esses ingredientes, dá para se fazer uma alta gastronomia. Eu acho que na medida que eu achar que estou comprando produtos caros ou que estão muito fora do meu alcance, e não vai se chegar em lugar nenhum. Esse restaurante vai acabar fechando e as pessoas não vão sair para gastar dinheiro. Eu sou de opinião que dá para fazer alta gastronomia com um preço justo. Um preço justo. Agora, tem que mostrar para as pessoas que dá para fazer isso. Porque hoje em dia, muitas pessoas sabem comer bem e apreciam a gastronomia. Basta apresentar a eles alguma coisa que eles vão comer, vão achar que valeu a pena pagar aquele preço sem remorso, sem remorso e comer bem e sair satisfeito. Agora, cabe a nós chefes e os donos do restaurante se conscientizar disso. E agora, nessa época de crise, agora que nós estamos vendo quem é quem, quem sabe se vira em situações adversas. E não só em momento em que estava tudo uma maravilha. Agora não é mais. Então, cabe aos donos do restaurante, aos chefes também, se organizar melhor, se fazer um cálculo mais justo para poder apresentar um preço adequado às pessoas. Aproveitando a pergunta da Ju e também fazendo já, aproveitando a tua experiência de mais de 20 anos no Senac como professor, falando um pouco de mercado e ensino. Hoje, o mercado da gastronomia e o ensino que se dá, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o lugar onde o senhor trabalhou mais tempo nessa área, eles estão alinhados? Se há um descompasso, onde é que o senhor vê que está? Bom, o descompasso é como mentalizam o aluno. O que eles colocam na cabeça do aluno? Se o aluno acha que vai fazer uma faculdade, vai sair de lá como chefe, já está pronto, e aí vai gerar só frustrações. E essas frustrações, aos poucos, vão matar os cursos de gastronomia. Agora, quando o aluno chega, você consente o aluno que está entrando em uma profissão que existe sacrifício no início. Você tem que trabalhar em feriado e no dia que os outros estão descansando, no momento que os outros estão em lazeres, você está satisfazendo os prazeres deles. E nós vamos ter cada vez mais pessoas que querem fazer a gastronomia. E mostrar também que há várias ramificações. Não só dentro de uma cozinha, de um restaurante ou do hotel. Hoje tem os clubes, tem organizadores de eventos, tem muitas formas de se aproveitar a gastronomia. Tem que mostrar isso para o aluno também. Hoje em dia, eu falo no propriamento do Senac, não temos de tudo, advogados, arquitetos, tudo. Tem gente que vem para só conhecimento, só para fim de semana cozinhar para a família ou receber os amigos. Tem outros que estão para uma formação profissional. Tem outros que já trabalham no mercado, mas na medida que vêm para fazer o curso, aliás, a maioria, quando vêm fazer o curso, notam que parece que eles não sabiam nada. Porque uma coisa você cozinha e outra você saber os pontos, as técnicas e as bases. E isso, o diferencial vai ficar entre as escolas de gastronomia. Uns que trabalham bem esse lado do domínio das técnicas e das bases, de conhecimento geral da gastronomia. O outro que se foca só numa coisa, aproveita mais as tendências só para ensinar para o aluno. E aí o aluno não sai com uma bagagem. E o aluno sai, vai estagiar, já começa a ver a realidade dentro de uma cozinha. Muitos se apavoram e acabam ficando no meio do caminho. Mas esse trabalho, as escolas que têm que fazer isso. E os profissionais ligados à escola. Não podemos ver só o lado mercantil. Temos que ver também a estrutura e também enraigar esses alunos para buscar cada vez mais conhecimento. Não se frustrar logo ali. Infelizmente, está acontecendo bastante. Eu acho que hoje tem muitas pessoas que talvez vejam o caminho da gastronomia até como um caminho de holofotes, de sucesso, por vários movimentos de popularização, o próprio Masterchef. Sim. Então hoje os chefes, eles são quase celebridade. Sim. O que o senhor acha disso? Bom, eu antigamente não parava muito para ver Masterchef por causa da movimentação, de falta de tempo. Mas eu tenho acompanhado muito. E eu até recomendo aos meus alunos para ver. Tem muitos chefes que criticam, mas eu recomendo para ver. Porque muitas vezes a gente vê, e os chefes que estão comandando esses programas, muitas vezes eles estão dando uns toques que nas escolas não se fala ou não se faz. E para não ficar de bem com o aluno. Mas ali você vê tudo que é tipo de cozinheiro. Com o ego lá em cima, aquele que se acha, aquele que vai para o glamour. Mas com o tempo você vai ver que acabam, vão murchando, vão cair na realidade. E acho que esses chefes estão, às vezes, pegam pesado mesmo. Mas na cozinha não se distribuem flores. Não se dá facada, mas não se distribuem flores também. E acho que esses programas de gastronomia, o Instituto MasterChef, vêm a calhar, porque estão mostrando muita realidade. E também o tipo de pessoas que estão entrando na gastronomia. A glamour, isso é o mercado educa. A pessoa que vem para o glamour, quando começa a trabalhar, vê que o glamour só vai chegar mais adiante, depois de muito esforço, muito trabalho. Tem chefes que são mais os holofotes. Mas acabam dando resultado. Podemos citar vários chefes que até uns 10 anos atrás, você abria canal de televisão, só vinha eles. Agora sumiram. Uns estão voltando aos poucos. E outro formato é até mais humilde. Basta ver gente, não vou citar nome, mas algum chefe ali, lá no início, tem um que até chegava a dizer que ele é melhor do que Alex Sattala, que o outro agor, porque ele é mais jovem. E teve que parar e ficar no ostracismo para voltar um pouco mais humilde. Agora está tocando um programa na GNT. Então, isso é falta de cuidado dos educadores na área de gastronomia, para a pessoa saber a verdadeira realidade do que acontece dentro da gastronomia. Voltando um pouco sobre o resgate cultural que a gente falava no bloco anterior, qual seria para o senhor, assim, se a gente pudesse dizer um produto, um ingrediente gaúcho que é mal explorado e que poderia ser muito bem usado na gastronomia e virar um representante gaúcho? Hoje a gente fala muito de churrasco e acaba esquecendo outros ingredientes, né? Qual seria esse? É, o churrasco é um prato top, assim, que pelo menos quando se fala do Rio Grande do Sul já se associa. Mas tem vários outros pratos, tem que ver cada região que se pode explorar. Por exemplo, eu vou no litoral gaúcho, é muito esquecido. É esquecido, você quase não vê de peixe fora da semana santa, coisa assim. Mas o litoral gaúcho, Tramandai, tem um peixe mais saboroso que a tainha. E aí você vai no sul da França, você vai em Nice e eles têm um prato chamado milho au fur, tainha no forno, onde eles assam tainha com tal bulbo de funcho, tomate e laranja umbigo, e fora outras ervas aromáticas, na própria serra natalina. Aí no Brasil temos, no Rio Grande do Sul temos aqui no nosso litoral, Tramandai subindo para cima, em abundância. E nós não exploramos isso, fora julho, quando tem o festival da tainha. Um ingrediente da tainha que até pouco tempo era top, era botarga, que é a ova da tainha. Precisou importar da Grécia, da Malta, que produzem bastante, e para nós darmos valor a isso. Agora está sendo produzido em Itajaí. Mesmo assim com um preço igual ao do importado. Aí se mata qualquer, e o Rio Grande do Sul, acho que eu poderia aproveitar o litoral, alguém se tocar e fazer esse produto, como Santa Catarina está fazendo em Itajaí. Agora mesmo no fim de semana eu estive em Florianópolis, e vi que tinha servido a tainha, botarga que veio de Itajaí. Acho que é um dos produtos que eu citaria. Por que eu falo desse produto? Porque o nosso litoral é esquecido, infelizmente. E temos uns peixes que poderiam ser aproveitados da melhor forma, que é a tainha. Fora, tu vai na fronteira, livramento, bagé, nós temos uma batata doce muito saborosa, aquela batata rosa, que nos pratos dá um visual muito bonito, tem como trabalhar bem. Esse também é outro ingrediente que podemos trabalhar bem. Eu sou apaixonado dessa batata e da moranga cabochá também. E quem não comeu, que bebe, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. E com a moranga cabochá você pode fazer cremes, você pode fazer musseline, você pode fazer várias coisas de alta gastronomia. E são produtos que nós temos aqui. Tem buchá também que pode ser utilizado. São vários ingredientes que podem ser bem trabalhados e apresentados às pessoas. Nós podemos colocar cada vez mais para cima a gastronomia gaúcha. Bom, e depois de preparar altos pratos de alta gastronomia, em jantares e nas casas que o senhor já trabalhou nos cursos, o que o senhor gosta de fazer em casa, prazo favorito? Eu, uma coisa, eu não abro mão de feijão, eu adoro feijão, cordeiro, porque no meu país nós comemos peixe, frutos do mar de segunda a segunda, tanto no almoço como no janta. Temos mar do norte ao sul. E quando mudamos de proteína, é carne de cordeiro. E aí, até hoje, eu vou no mercado público e não passo duas semanas sem comer uma paleta, uma coceira de cordeiro. E o Rio Grande do Sul tem um cordeiro bem saboroso. Feijão, cordeiro e também gosto de massa, principalmente os molhos que acompanham a massa. Eu gosto da comida pelo sabor, pela sofisticação. Só a gente procura dar os pratos, mas eu gosto dessa comida simples, mas saborosa. Não sou um fã de doce, mas eu detono com pudim de camarão, pudim de laranja, pudim de leite. Eu adoro, acho que se tem um doce ícone que eu gosto, é pudim. E esse eu gosto muito. São comidas simples, mas saborosas, com tempero, como eu gosto de fazer para comer. Aproveitando o gancho dos doces, qual é a sua opinião sobre esse paladar adocicado do brasileiro, de gostar de sobremesas tão açucaradas? Essa, eu costumo dizer, é a herança portuguesa, porque o português faz doce, a doçaria portuguesa bem doce. Engraçado, uma empresa privada que eu dou aula lá, e dois anos atrás eu fiz o aniversário, e o jantar e me incumbiram para fazer a sobremesa. E quando fomos conversar uma coisa, eu disse, mamadu, bota mais açúcar. Porque nas aulas eu tenho feito de sobremesas, as pessoas gostam de doce, doce, doce. E aí eu, para o meu paladar, eu exagerei mesmo no açúcar. Mas as pessoas elogiaram tanto, tanto. Não sei se é o que tenho que mudar para agradar as pessoas, eu vou ficar no meu gosto. Mas acho que eu tenho que fazer o que as pessoas gostam. Mas também tenho que mostrar para eles que o açúcar, sal e a pimenta dão gosto ao alimento. Eu tenho que sentir o principal elemento do meu prato. Tenho que sentir. O resto ajuda a levantar o sal para dar gosto, pimenta também, o açúcar. E as ervas, as aromáticas para dar tempero, para dar aroma, perfume. Isso temos que saber disso, mas isso tem que ajudar a levantar o principal. Isso que tem que ser sentido. Eu tenho que comer cordeiro, sentir sabor de cordeiro. Não sentir o vinho da marinada, o alecrim demais que tem no prato. Acho que temos que aprender a equilibrar, a dar destaque ao elemento verde do prato. E a doçaria brasileira, acho que brasileira, de uma forma geral, gosta de doce, doce mesmo. Mas também dá para mostrar que fazendo equilíbrio, se come bem. Você vai comparando a doçaria pelotense de antigamente, você vai ver que mudou um pouco em termos de alta quantidade de açúcar. Além dessa tradição portuguesa, tem também a questão de mascarar algumas coisas ruins. No caso do café, a gente tem uma tradição de exportar muito café bom, há muito tempo atrás. E aí as pessoas usavam mais açúcar para mascarar isso e acabou sendo um costume. Aliás, quando eu só falo do café, eu quando ia na Embaixada do Brasil em Dakar, eu só tomava café, café do Brasil, café do Brasil. Porque lá se vendia café da Colômbia e da Etiópia também, que é onde é a origem. E aí eu cheguei no Brasil, quando comecei a tomar café, eu me decepcionei muito. Porque comparando, tudo que é bom está fora, aqui nós temos o pior café. Mas agora com essa glamourização do café, café gourmet, etc. E a valorização do nosso ingrediente. Isso, nós estamos valorizando isso e está ficando também aqui para nós um produto bom. Nós exportar tudo que é bom. Isso também faz parte de uma conscientização. E, aliás, com todos os produtos deveria ser assim. Eu acho que também passa dentro de uma questão cultural, né? E de entender a gastronomia, assim como o vinho, que é uma experiência sensorial. A gente vê muito as pessoas, quando recebem um prato, saírem comendo, né? Comendo isso. A pessoa não para um minuto para pensar sobre aquele prato, para observar ele, primeiro com os olhos, né? Depois com o nariz e depois com a boca, né? Acho que isso é importante. É muito importante. Aliás, hoje em dia não se come só a comida. Você tem que sentir a comida. E tudo, se você consegue, numa colherada, sentir várias coisas, você pode se considerar um gourmet, como as pessoas agora gostam de dizer. Que a pessoa que come bem, e comer bem não é só gastar caro, mas comer bem e desfrutar do que você está comendo. É sentir o sabor de tudo que tem no teu prato. Pelo menos, se não for tudo, há mais da metade, você tem que sentir. E isso você só consegue se você der atenção ao que você está comendo. Dar atenção e o prato chegar, você olhar. Se permite, pelo menos, se estiver quente ainda, você sentir o perfume que está saindo do teu prato. Olhar bem todos os ingredientes. E aí, na primeira garfada, dá tempo. E procurar começar também nas coisas que você vê que não são as mais fortes. Porque ali você vai, não crescendo. Porque se você começa pela pimenta e depois vai no resto, você mata o teu paladar. Então, só com acuidade, só com bastante sensibilidade, você consegue comer bem. E para isso, tem que olhar, sentir e depois desfrutar. É a questão da gastronomia além do alimento, né? Além do alimento. Aí você engloba tudo. E também depois, aí o chefe está ali para explicar, você pergunta. No ano passado, na Expo Inter, eu cheguei a participar com os colegas do Senac e a patrocínia da ovinicultura. Aí trabalhamos com cordeiro, com derivado do leite de cabra, tudo isso. Aí as pessoas tinham que usar máscara. Tinha vinho também reservado. As pessoas tinham que pegar, comer algo e depois dizer o que era aquilo. Mas continuaram com as máscaras. E a nossa satisfação foi que muitos conseguiram. E foi difícil eles sentirem, mas muitos conseguiram sentir isso. Acho que isso faz parte da educação. E para a pessoa aprender a comer bem, a sentir bem os alimentos. Mesmo que fecham os olhos, quando uma siga já sente, olha, está me levando a isso. Acho que isso é muito importante. Nós, chefe, temos esse papel de tentar educar as pessoas a comer bem também. Chefe, eu queria fazer uma pergunta, não queria deixar eu fazer uma pergunta que não tem a ver com gastronomia. O senhor veio do Senegal há muito tempo. 40 anos já, né? Sim, desde 79. Nós vivemos uma onda recente de imigração. Senegaleses, congoleses, haitianos, agora venezuelanos. O senhor tem contato com esse pessoal que está chegando hoje no Brasil em busca de uma vida melhor? O que o senhor, qual é a experiência que o senhor passa para eles? Eles me chamam de Duain, Duain é decano, porque em 4, 5 anos atrás, eu era quase o único senegalês aqui em Porto Alegre. E eu procuro ajudar de todas as formas como se mover dentro da cidade, dentro do Estado, os cuidados necessários. E buscar também colocação para muitos que estão seguindo, aliás, muitos que estão entrando no mercado da gastronomia. E uma coisa que me dá orgulho, e muito mesmo, como senegalês e também como outros povos que estão vindo aqui, é comentário das pessoas que empregam meus conterrâneos. E eu já vi muitas vezes donos de restaurantes onde tem senegalês trabalhando, em outros lugares falando, olha, o ambiente do meu trabalho mudou. Porque as pessoas não trabalham, parece que muitos não trabalham mais triste. Daí porque eles veem, a pessoa vem de outro lugar com todas as dificuldades, consegue trabalhar feliz, sempre com um sorriso, mesmo com todos os problemas que estão passando, consegue trazer alegria, trazer, mostrar que querem trabalhar. Querem trabalhar, não querem só emprego, que querem trabalhar. E isso, como senegalês, me orgulho muito, de ver pessoas que vieram do mesmo lugar que eu, e as pessoas reconhecendo que eles trabalham mesmo, e também estão trazendo um ambiente diferente na empresa deles. E está sendo muito contagiante. E eu procuro, de todas as formas, orientar, colocar e também incentivar eles a fazerem algum curso profissionalizante. Porque muitos têm diploma, mas até se colocar no mercado concorrente, acho que tem que ir aos poucos, até se estabelecer para poder procurar algo maior. Mas nessa parte eu estou ajudando no que eu posso, e tenho contato de quase tudo, através das redes sociais, eu moro no centro, então não passo sem parar, complementar, conversar, e de uma forma tranquila passo meu telefone no intuito de ajudar. Eu não tive problemas que estão passando agora. Eu não tive, eu tive o privilégio de vir aqui, de me estabelecer, de ser reconhecido, e é uma forma de eu também devolver. Sei que é pouco, mas é de muita valia para isso. E eu procuro também, com meus contatos, ajudar de toda forma necessária. Chefe Mamadu, eu agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Queria parabenizá-lo, hoje é o dia do cozinheiro aqui no Brasil. É verdade, hoje é dia. Parabenizar ao senhor e também a todos os cozinheiros que estão nos assistindo. E agradeço também muito a presença das colegas de bancada, agradeço muito, como sempre, a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto